Nesta quinta-feira, 11, faleceu o compositor Chico Lopes, conhecido pelo sucesso fã de Eliane. Lopes ficou famoso por homenagear a forrozeira cearense Eliane, que na década de 1990, era considerada rainha do forró. O músico, também conhecido como Astro de Mossoró, fazia parte da banda Aquarius, que publicou uma nota de falecimento em suas redes sociais. A causa da morte, não foi divulgada Chico Lopes, deixa um legado na música nordestina, especialmente no forró, que foi sua grande paixão. Sua composição fã de Eliane, marcou uma geração e se tornou um clássico do forró. Seu talento e carisma, conquistaram muitos fãs e admiradores, que hoje lamentam sua partida precoce. A morte de Chico Lopes, representa uma grande perda para a cultura musical do Nordeste, e do país como um todo. O que é isso?